Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje vamos para mais uma história. Não esqueça de se inscrever no canal e nas nossas redes sociais. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automotiva brasileira. Roda a vinheta. A CIDADE NO BRASIL Antes de iniciar nossa história, é importante fazer uma rápida introdução sobre a sinca francesa, que deu origem à sinca do Brasil para contextualizar essa incrível história. Em 1935, foi oficialmente fundada na França a Société Industrielle Mécanique et Carrosserie Automobile, a sinca, uma sociedade entre a Fiat e Enrico Pigossi, ex-colaborador e ex-distribuidor da Fiat France, e acionista majoritário da sinca. Em 1949, foi lançado o sinca Witte Cabriolet, primeiro carro com desenho de carroceria independente da Fiat, e em 1951, foi lançado o primeiro projeto original da marca sinca, o Arrond. No começo da década de 50, a sinca havia escolhido o Brasil para ter uma filial americana da marca, e a ideia inicial era produzir em conjunto com a Fiat, essa fábrica ser instalada na cidade de Santa Luzia, em Minas Gerais. Em 1953, ficou pronto na Ford francesa para o mercado local o Ford Vedette em três versões, Trianon, Versailles e Regens. Com o suicídio de Vargas em 1954 no Brasil, a Fiat desistiu do projeto. Em novembro de 1954, Pigossi comprou as ações da Ford France, juntamente com os projetos desenhados em Detroit, que relançou sob a marca sinca. Em 1958, o ex-Ford Vedette Regens passou a se chamar Sinca Vedette Chambord, e em 1959, a versão de luxo Presidense foi lançada na França. Chambord é uma comuna francesa na região administrativa da Alta Normandia. A Chrysler americana adquiriu ações da sinca em 1958, e em 1962, era dona de 64% da empresa, que, na condição de acionista majoritária, demitiu Pigossi, em 1963, e começou a expansão da marca. Com a morte de Henrico Pigossi, em 18 de novembro de 1964, a Chrysler passou a ser a mandante integral da sinca France, alterando seu nome para Chrysler France. No Brasil, Brasil, a história da sinca começa durante o governo de Juscelino Kubitschek, iniciado em janeiro de 1956. O seu governo teve como temas de campanha o desenvolvimento e a expansão da indústria brasileira, sendo uma delas a implantação da indústria automobilística, continuando o plano de expansão industrial que o governo de Getúlio Vargas havia começado. Já como presidente, em uma viagem ao exterior para procurar empresas para investir no Brasil, JK visitou a fábrica da sinca em Poissy, onde negociou diretamente com o Henrique Pigossi, que manifestou apenas intenções em exportação, o que contrariou as ideias de JK. Após um período de negociações, adicionado a dificuldades em que a sinca se encontrava na França e a manobras internas do governo, foi fundada oficialmente, em 5 de maio de 1958, em Belo Horizonte, reduto político de JK, a Sociedade Anônima Industrial de Motores, Caminhões e Automóveis e Automóveis do Brasil, ou simplesmente sinca, com filiais em São Bernardo do Campo e no Rio de Janeiro. Apesar dos benefícios oferecidos pelo governo de Minas Gerais para a construção da fábrica no estado, a proximidade com o Porto de Santos para a vinda de equipamentos da França e algumas outras vantagens para que a fábrica fosse montada em São Paulo, a cidade de São Bernardo do Campo teve a preferência para a instalação da linha de montagem, sendo que o escritório administrativo ficava no estado de Minas Gerais, onde, paralelamente, obras eram feitas para a construção de uma fábrica por lá. Ela ocupou inicialmente as antigas instalações da Bras Motor em São Bernardo do Campo. Depois, a sinca alugou em São Bernardo do Campo mesmo, os fundos das antigas instalações da Varan Notores S.A., antes representante da Nesh no Brasil, que você encontra a história completa também aqui no canal Quinta Marcha, e colocou o engenheiro francês Jacques Jean Pasteur para dirigir a fábrica. Após vários testes com 47 sincas franceses, foi iniciada, em 7 de março de 1959, a produção do sinca Chambor no Brasil. Na verdade, os carros não foram produzidos aqui. Vieram da França, completamente desmontados, sendo suas peças reunidas a algumas poucas aqui produzidas, como baterias, molas, tapeçaria, sistema de escapamento, mangueiras e outros pequenos itens. Seu nome era uma abreviação do modelo francês, sinca Vedette Chambor. As primeiras unidades contavam com a inscrição Vedette, designação de um artista do Teatro de Rebolado, nas soleiras das portas. O sinca Chambor é considerado o primeiro carro de luxo brasileiro. No início, a sinca produziu carros com baixo índice de nacionalização, que ia contra os planos do governo de crescimento da indústria nacional. Através da interferência de investidores locais, aporte local de capital na fábrica e mais manobras do governo, a vinda de ferramental e maquinário passou a ocupar o galpão de São Bernardo do Campo, depois que o carro saiu de linha na França, garantindo assim um maior fornecimento de peças de reposição e maior índice de nacionalização. O terreno até então alugado foi comprado e a área construída passou de 3.200 metros quadrados para 45.000 metros quadrados, onde trabalhavam em 1960, 950 funcionários, número esse aumentado para 2.300 funcionários entre 1964 e 1965. Em função da melhor logística, o escritório em Belo Horizonte foi desativado e as operações foram centralizadas em São Bernardo do Campo. Em 1959, o então diretor-geral da Sinca do Brasil levou um Sinca Xambor para a JK testar o veículo nas vielas do Palácio do Governo no Rio de Janeiro e o então presidente acabou ganhando o carro de presente em forma de agradecimento e ajuda na instalação da fábrica no Brasil. O carro chamou a atenção da imprensa especializada da época pelo seu visual americanizado, com grandes rabos de peixe, por comportar seis passageiros e vir com porta-malas de 500 litros. O Sinca Xambor foi o primeiro automóvel fabricado no Brasil equipado com motor V8 e suspensão dianteira independente, sendo praticamente o mesmo automóvel vendido na França. O Sinca Xambor apresentava traçado moderno e simétrico, com quatro portas, de linhas fluídas e bem lançadas, com um perfil lateral harmônico, com curvas e planos bem concordantes, com traseira em formato rabo de peixe. As medidas laterais eram praticamente equidistantes entre o volume total e o volume da capota, com grande área envidraçada e apresentava paralamas sobriamente recortados, com uma original distribuição entre cromados e cores. Tinha frente com grade de aço inoxidável com barras estreitas, dois faróis principais superiores e duas lanternas menores abaixo, mais centralizadas, e grandes lanternas traseiras verticais, As primeiras unidades tinham um motor Aquilon V8 de 2.351 cm³, com um carburador duplo Zenit Stromberg NDIX de 32 mm, com transmissão de três marchas com alavanca na coluna, que rendiam 90 cavalos brutos, com 15,5 kgfm de torque, e pesava 1.215 kg, conforme dados da revista Quatro Rodas. Ele media 4,75 m de comprimento, 1,45 m de altura, 1,77 m de largura, e tinha entre-eixos de 2,69 m e suspensão dianteira McPherson. O Sinca Xambor tinha diversos itens de conforto e conveniência, que eram novidades em carros nacionais, como pedais suspensos, cinzeiro dianteiro duplo com acendedor elétrico, além de outro traseiro, diversas luzes de advertência e de cortesia, bolsas na parte traseira dos bancos dianteiros e inteiriços, para-sol do passageiro com espelho, e acomodação para seis pessoas, além de um conjunto completo de ferramentas. O Sinca Xambor era o automóvel brasileiro mais veloz no ano de seu lançamento, atingindo a velocidade máxima em torno de 135 km por hora. Seu painel de instrumentos trazia velocímetro na horizontal e tinha luzes reguladas por reostato que acendiam ao ligar as lanternas mesmo com o carro desligado. Tinha alavanca de setas com retorno automático, esguichador de água do parabrisa e vinha com duas buzinas, uma para uso na cidade e outra para trechos de estrada. Rádio e aquecedor interno eram opcionais e o painel de instrumentos contava com informações ainda em francês nas primeiras unidades. Em 1960, junto com a inauguração da linha de usinagem de motores, a Sinca lançou, no dia 30 de agosto, o Sinca Presidense, modelo mais luxuoso da marca e considerado o carro nacional mais completo e caro à venda. Seu maior diferencial era um compartimento acima do para-choque traseiro que abrigava o estepe, chamado de kit continental, que atribuía requinte ao modelo. O Sinca Presidense era oferecido apenas nas cores preto noite e branco marfim, ambos com emblemas dourados. Seu lançamento foi feito em uma grande festa para 600 convidados no Clube Transatlântico, na Zona Sul de São Paulo. O Sinca Presidense vinha com estofamento de couro em gomos feitos à mão, rádio com dois alto-falantes, com botão seletor que distribuía o som entre a dianteira e a traseira, ventilação interna melhorada com aquecedor, cinzeiros iluminados, tapetes de lã, alças de apoio e pastas com fechaduras no encosto do banco dianteiro, além de apoio de braço no banco dianteiro e traseiro e um mini-bar embutido contendo uma pequena garrafa de uísque, três copos de cristal e uma cigarreira na traseira. Nas colunas traseiras, havia um pequeno foco destinado aos passageiros do banco de trás e ladeado por uma pequena abertura protegida por tela que permitia a saída do ar interno, facilitando o fechamento das portas. O manual do proprietário trazia informação de que, sob pedido especial, o veículo poderia ser fornecido com uma separação de vidros corrediços entre os assentos dianteiros e traseiros, mas não se tem notícia de que algum carro tenha sido fabricado com este opcional. Da mesma forma que o Cinca Chambord, inicialmente o presidência havia sido executado pela matriz francesa da Cinca. Ele era 17 cm maior que o Cinca Chambord, tinha um motor V8 de 2.432 cm³, capô dianteiro com duas entradas de ar para alimentar dois carburadores duplos Zenit e transmissão de três marchas, que rendiam 90 cv brutos e 18 kgfm de torque, além de escapamento duplo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em 1961, foi lançada em abril a segunda série do Sincashambor, com limpadores de para-brisa mais eficientes, o sistema elétrico sofreu aperfeiçoamentos, a suspensão dianteira foi recalibrada, o motor recebeu cabeçote e dutos de admissão e escape melhor acabados, e a relação do diferencial foi encurtada, o que elevou a potência do seu motor V8 para 90 cavalos. Externamente, passou a vir com frisos laterais contínuos e emblema de andorinha estilizada montado no paralama dianteiro, junto aos faróis, além de novas cores. Por dentro, o painel de instrumentos, que passou a ser produzido no Brasil, contava com informações em português. Os bancos receberam novo desenho, melhorando o aproveitamento de espaço, e novas forrações em lã e plástico. O assoalho tinha forração integral com tapetes de pura lã, e no porta-malas, seu novo tapete plástico era lavável e resistente à água do mar. Seu índice de nacionalização passou a ser de 98% em meados de 1961, e foi cancelada a construção da fábrica em Belo Horizonte. Ficha Sambora Classe, luz e beleza estão reunidos para você no carro de classe fabricado no Brasil. Melhor desempenho na estrada, o forçante motor Acron V8 deste moderno automóvel permite alcançar facilmente velocidades de até 145 km por hora. Campo visual ilimitado, através de parabrisas e janelas calourantes. Freios super potentes, que respondem com segurança ao mais leve toque do pedal. Parcidas rápidas, quadros. O Finca Chambor lhe traga uma nova sensação de prazer ao guiar. A suspensão está matique, garante estabilidade perfeita, mesmo nas curvas mais fechadas. Finca Chambor. Sedã quatro portas, conforto absoluto para seis pessoas. Finca Chambor, o carro mais próximo da perfeição que você pode comprar. Conheça-o ainda hoje no revendedor autorizado Finca da sua cidade. Em abril de 1962, foi lançada a série Três Andorinhas do Finca Chambor, com estofamentos redesenhados e novo revestimento do painel em plástico fosco. Ganhou embreagem com ventilação forçada e autolimpeza, radiador maior, bomba d'água de maior vazão e a potência do seu motor V8 passou para 92 cavalos. O emblema de andorinha foi substituído por um emblema de fundo preto lateral com três andorinhas estilizadas. Em maio de 1962, foi lançado o Sinca Rally Especial, de características esportivas, com a mecânica V8 do Sinca Presidense, com melhorias, como o aumento de cilindrada para 2.432 cm³ e aumento da taxa de compressão, que fez sua potência crescer para 100 cavalos brutos, que também se estendeu ao presidência. Tinha chapa em alumínio escovado estampado nas laterais na traseira, pintura única, entradas de ar circulares decorativas no capô, vidros verdes e bancos com gomos em couro, com os dianteiros reclináveis divididos em 1 terço e 2 terços, proteção para joelhos na parte inferior do painel, que era estofado na parte superior, e apoio de braço traseiro, além de logotipia exclusiva. A linha 1962, segunda série do Sinca Chambor, apresentou diversos melhoramentos, dentre eles, anéis de seguimento, o que resultou em um menor desgaste e melhor compressão no motor, aumento de potência efetiva do seu motor V8 para 92 cavalos, radiador redesenhado com o maior número de colmeias, aprimoramento da bomba d'água, que passou a ter mais empuxo para melhorar a circulação de água nas partes vitais do motor. A embreagem passou a ter ventilação forçada e limpeza automática, apresentando melhor aderência, menos atrito e menor desgaste. Recebeu novo tratamento térmico para as molas helicoidais dianteiras e para as molas traseiras, assegurando maior resistência aos impactos, sem prejuízo da sua flexibilidade. O painel de instrumentos passou a ser recoberto com plástico fosco especial, que absorvia a luz e evitava reflexos desagradáveis. O estofamento foi redesenhado, tipo Pullman, com gomos mais suaves, para maior comodidade dos passageiros, passando a ser revestidos de plástico aveludado, recebeu tapetes internos de vinil, novo friso paralelo com incrustação de três andorinhas em plástico nobre e novas cores. Na edição de novembro de 1962, a revista Quatro Rodas trouxe uma reportagem sobre o título Tem Jangada na Rua, com fotos da perua Cinca Jangada já na linha de produção. No dia 18 de dezembro de 1962, véspera do terceiro salão do automóvel, a Station Wagon foi apresentada ao público. Derivada da perua francesa Cinca Marlin, utilizando o Cinca Chambor como base, era 20 centímetros maior que ele, mantendo suas linhas gerais, com um teto plano ligeiramente inclinado para trás, formando as linhas de uma perua. A perua Cinca Jangada primeira série tinha duas tampas de porta-malas, sendo que uma abria para cima e outra abria para baixo, além de dois bancos adicionais no compartimento de carga. Vinha com um interior semelhante ao do Cinca Chambor, com um acréscimo de porta-revistas, atrás do encosto do banco dianteiro, e apoio de braços nas portas traseiras. Seu motor V8 tinha 95 cavalos, com câmbio de três marchas sincronizadas, diferencial do Cinca Chambor, capacidade de porta-malas de 500 a 1.800 litros, conforme a configuração dos bancos, e bagageiro no teto. Da mesma forma que a suspensão traseira, os cilindros de freio das rodas traseiras foram redimensionados em relação ao Cinca Chambor, face às suas características de veículo utilitário. Em 1963, a linha Cinca foi relançada como Três Andorinhas Três Cíncoros, em alusão à caixa de câmbio com as marchas sincronizadas da perua Cinca Jangada, que passou a existir em toda a linha. E em julho, chegava a versão espartana Alvorada, desprovida de cromados e equipamentos de série, a pedido do governo federal para que os automóveis tivessem preços mais acessíveis e era oferecido nas cores amarelo ou cinza, com o interior combinando conforme a cor do carro. O Cinca Alvorada tinha acabamento das portas feito de material mais fino, foram retirados o parasol do lado do passageiro, sistema de ventilação e apenas uma das portas possuía fechadura com chave. O relógio elétrico e o odômetro parcial também foram retirados. Os passageiros do banco traseiro não tinham o cinzeiro, o acendedor de cigarros e nem a luz interna do Cinca Chambor. O esguichador de água no parabrisa também não equipou o Cinca Alvorada, assim como as alças de apoio. Os faróis de neblina deram lugar a duas setas parecidas com as de caminhão. Alguns frisos e ornamentos internos e externos do Cinca Chambor foram suprimidos e os cromados foram sensivelmente reduzidos, que passaram a ser pintados na cor do veículo. Inexistia o ornamento externo da coluna traseira e as calotas eram menores e mais simples. Também não havia cabo para abrir o capô do motor e ele tinha a letra A junto ao número do chassi com uma identificação. Houve um aumento de potência do Cinca Chambor para 95 cv, da perua jangada para 98 cv e do Presidense para 105 cv nos motores V8. Também apareceu uma versão mais simples do Cinca Chambor, a Standard, com acabamento simplificado, que não vinha com bagageiro e alguns outros acessórios, como o farol de neblina e as calotas. Cinca Chambor lançou o maior número de mudanças em toda a linha e apareceu a série Tufão, marcando o aprimoramento contínuo dos veículos. Esta nova série era identificada pelo novo desenho do teto, mais retilíneo e elevado, área envidraçada maior, novos frisos laterais não paralelos, grade com frisos e emblemas específicos, lanternas traseiras redesenhadas, para-choques com novas proteções de borracha e escapamento duplo. O motor V8 de 2.414 cc do Cinca Chambor passou a ter 100 cv com o motor Tufão e os modelos Rally e Presidense passaram a vir com um V8 Super Tufão de 2.505 cm³ que rendia 112 cv, alimentado por dois carburadores estagiados. O motor V8 passou a vir com um avanço de ponto de ignição através de uma alavanca no painel, a embreagem foi reforçada e o velocímetro passou a ter graduação até 180 km por hora. Ainda como modificações, a linha 1964 2ª série e a linha 1965 1ª série Tufão e Super Tufão receberam quebra-sol mais leve, espelho retrovisor regulável para evitar os reflexos, bolsas de plástico para documentos e mapas, carenagem para saída de ar do interior, a alavanca de mudanças do Sincachambor passou a ser igual à do Sincapresidense, a linha também recebeu bancos mais macios e de molejo mais suave, com encostos com contornos de divisão dos dois lugares, tanto à frente como atrás, novas cores de tecido de nylon, idem nos plásticos e couros, como para a pintura, metalizada em vários modelos. O material anti-ruído foi reforçado, a guarnição do painel de instrumentos passou a ser estofada e a guarnição dos porta-pacotes forrada de feltro. Houve também um aumento da altura livre do solo para todos os modelos. No painel, foi adicionado um receptáculo para o máximo de cigarros, do lado esquerdo, nos vidros, o defletor foi modificado, permitindo maior abertura e melhor ventilação, comportando uma canaleta para escoamento de água de chuva, possibilitando viajar em tempo chuvoso com o defletor aberto. Nas portas, o pino da trava de segurança das portas dianteiras foi modificado e a fechadura só se destravava quando o pino recebia um giro de 90 graus, antes de ser levantado. O motor do limpador de para-brisa teve sua potência aumentada em 10%, as palhetas do limpador ficaram mais longas, aumentando a área de limpeza, e o radiador teve sua capacidade aumentada. Nesse mesmo ano, surgiu o Sincarali, mais simples que o Sincarali especial. As antigas entradas de ar do modelo foram substituídas por dois discretos rasgos estéticos dos dois lados da tampa do motor, estendido a presidência também, e ganhou um novo sistema de ventilação com o desembaçador. Foram disponibilizadas 20 novas combinações de cores, com 11 combinações metálicas, sendo a primeira vez adotada a pintura metálica para automóveis no Brasil. No Presidentes, havia uma plaqueta para gravação do nome do proprietário na coluna traseira, e todos os modelos receberam nova logotipia de emblema. A Sincarali criou uma prova de resistência, que foi realizada de 1º de outubro a 15 de novembro de 1964, onde um Sincarali, escolhido aleatoriamente na linha de montagem, obteve o recorde de 120.048 km rodados ininterruptamente, com uma média horária de 113,1 km por hora entre Paracatu e Brasília. Com essa ação, a Sincarali pôde mostrar o diferencial de resistência e qualidade dos seus produtos. em 15 de outubro de 1964, a Sincarali recebeu a visita do então presidente francês, Charles Degault, que fez um elogioso discurso sobre a empresa brasileira. Para a linha 1965, segunda série, e 1966, primeira série, apresentada no quarto salão do automóvel, a Sincarali anunciou a instalação de ignição transistorizada, foram mudadas as maçanetas e fechaduras, os modelos ganharam chave de partida integrada à trava de direção, além de alças de apoio para os passageiros. O visual da perua Sincar jangada foi suavizado nas colunas traseiras, ela ganhou novas travas da tampa traseira, os adornos e frisos foram modificados e recebeu o logotipo Tufão no paralama adianteiro. Em 1965, foram realizadas festas, anúncios em maior quantidade e a marca foi a precursora na realização de test drive para seus clientes, com os convites feitos de porta em porta para fixar melhor a imagem do produto. Foram realizados também eventos com o piloto francês Jean Sany, inventor dos malabarismos com automóveis, posteriormente chanceladas por Euclides Pinheiro e uma equipe treinada por ele. Foi criado também um novo departamento comercial e surgiu o treinamento de equipe comercial, com reuniões constantes e apostilas, a fim de criar uma equipe agressiva técnica e comercialmente. Surgiu também o telemarketing, convidando potenciais clientes para um test drive mais elaborado e foi realizada uma campanha de caravanas para desovar os carros dos pátios. Nesse período, a Cinca já recebia investimentos da Chrysler como parte de um programa de inovações para a marca, pois ela havia comprado a Cinca na França na primeira metade da década de 60. Ainda em 1965, o governo federal incentivou mais uma vez a produção de veículos econômicos que poderiam ser adquiridos através de financiamentos concedidos pela Caixa Econômica Federal. A Cinca participou com o Cinca Profissional, baseado no Cinca Alvorada, ainda com menos acessórios, tendo como foco os motoristas profissionais. Vinha nas cores amarelo-ovo, verde-limão ou branco-marfim. Nele, foi retirado o orifício para o rádio e a tampa do porta-luvas. Os para-choques eram pintados de cinza escuro e perdeu as garras protetoras. O aro da buzina perdeu o cromado, passando a ser pintado. O estofamento era de plástico vermelho escuro e o revestimento interno das portas apresentava papelão pintado, preso com parafusos e seu porta-malas não trazia qualquer tipo de revestimento. Ganhou também novas calotas, na cor preta. A mecânica era a mesma da linha Tufão, mas o radiador de óleo e o regulador manual de ignição também foram suprimidos. Neste ano, também foi feito um protótipo de um Cinca Jangada Ambulância, conjetado para ter o nome de Bandeirante, que foi descartado pela falta de aceitação por problemas técnicos. Em maio de 1966, houve uma modernização do motor V8, que resultou no motor M-Sul, o primeiro fabricado no hemisfério sul, com câmaras de combustão hemisféricas, válvulas no cabeçote e câmaras d'água superdimensionadas. O carburador foi trocado, a embreagem reforçada, e o antigo Dínamo foi substituído por um alternador de 10 amperes, item que apareceu pela primeira vez em um carro nacional. As cilindradas de 2.414 e 2.515 cm³ não foram alteradas, mas as potências saltaram para 130 e 140 cv, respectivamente. O novo motor foi aplicado no SINCA Xambor, no SINCA Rally Especial e no SINCA Presidense. Para os dois últimos, foram oferecidos o alternador e uma caixa de seis marchas, resultante da desmultiplicação do câmbio original de 3, versão chamada de 6M. Esteticamente, a principal mudança foi o aumento da coluna traseira no teto e nas laterais, acrescido do emblema emissu. O paralama dianteiro recebeu o emblema transistorizado e o capô vinha com forração interna para evitar que o ruído do motor chegasse a cabine. O pneu reserva, antes localizado sob o piso, foi deslocado para a lateral esquerda, na posição vertical dentro do porta-malas, abrindo espaço para a instalação de um terceiro assento com dois lugares, escamoteável, que poderia ser recolhido para debaixo do piso quando fora de uso, no Sinca Jangada. A Sinca também foi a primeira empresa a realizar um recall de veículos, em função de problemas apresentados nos primeiros emissu, como quebras resultantes da grande potência. Após a intervenção da Chrysler nos Estados Unidos em unidades enviadas do Brasil, a potência do motor foi reduzida para 130 cavalos no motor de 140 cavalos e a garantia foi estendida para dois anos. Então, em 1966, estavam disponíveis no mercado brasileiro o Sinca Xambor e Sinca Jangada com motor tufão, e Sinca Xambor M-Sul, Sinca Rally Especial M-Sul, Sinca Rally Especial M-Sul 6M e Sinca Presidência M-Sul 6M. A produção do Sinca Presidência e Sinca Rally foi gradativamente desativada com o lançamento da linha M-Sul. Em outubro de 1966, a Chrysler comunicou a compra de 92% das ações da empresa, assumindo o controle acionário majoritário da Sinca, incluindo as operações no Brasil. Com a Chrysler, os carros Sinca passaram por um processo de profunda revisão técnica. No quinto salão do automóvel, em novembro de 1966, foi lançado o Sinca Esplanada e o Sinca Regente, um facelift dos modelos Xambor. Os novos carros aproveitavam a base existente do Sinca com a dianteira e a traseira remodelados, com novos capô, tampa do porta-malas, faróis, lanternas e grade, ficando 2 centímetros menor. O Sinca Esplanada utilizava motor V8M-Sul e vinha com comando hidráulico da embreagem, alternador com 34 amperes e bomba elétrica de gasolina. A ignição voltava a ser com platinado, sendo suprimida a versão transistorizada. os modelos 6M eram os tops de linha e vinham de fábrica com a capota parcialmente coberta de vinil, vidros Ray-Ban e direção revestida em cubo. O Sinca Esplanada também vinha com luzes individuais de leitura, bancos reclináveis, tapetes de lã, bancos em couro, detalhes em jacarandá no revestimento do painel, que era estofado, e nos painéis de porta, além de rádio e bancos traseiros com descansa-braço. O Sinca Regente era a versão básica do Esplanada, em que foram tirados vários itens de série para redução do valor final do veículo. Há informações de que foram produzidos três protótipos de um Sinca Esplanada Station Wagon, mas o projeto não vingou. A perua Sinca Jangada sobreviveu ao desaparecimento dos demais modelos, fazendo-se presente no Salão do Automóvel de 1966, ao lado do Sinca Esplanada e Sinca Regente. Já com o motor V8M Sul, ela sofreu alterações no interior e externamente ganhou novos frisos, ao passo que as duas colunas traseiras ficaram mais largas. O porta-malas ficou mais amplo, já que suas duas portas posteriores foram deslocadas, até ficarem próximas à parte final da carroceria. O Sinca Chambor também apresentado em 1966 como linha 1967, vinha com motorização M-Sul para lamas traseiros lisos e novos frisos laterais. Houve também uma transição nesse período, quando alguns modelos Tufão e M-Sul foram oferecidos junto com os Esplanadas e Regentes. Com a compra total da Sinca do Brasil pela Chrysler, em poucos meses muitas mudanças aconteceram quando o diretor Jacques Jean-Pasté deu lugar ao americano Vitor Pipe. Em 1967, surgiram boatos de que o Sinca Esplanada e o Sinca Regente deixariam de ser produzidos e seriam substituídos pelo Chrysler Valiant. Então, Eudim Cafiero, gerente geral dos assuntos da Chrysler para a América Latina, veio ao Brasil e afirmou a intenção da empresa em manter o Sinca Esplanada e o Sinca Regente em produção. Com a interferência de Detroit, foram enviados entre o final de 1966 e início de 1967, os dois modelos para Detroit para a realização de rigorosos testes, onde 53 defeitos foram corrigidos durante severas atividades no campo de provas da Chrysler americana, dentre eles 20 mil quilômetros em estradas ruins, 11 mil quilômetros em altas velocidades, 17 mil freadas súbitas, 2 mil subidas em rampas de 32 graus, 12 mil quilômetros em trechos de pedras e 200 mergulhos em tanques de água, o que fez os modelos terem a maior garantia para motor, câmbio e diferencial para veículos na época, de dois anos ou 36 mil quilômetros. Surgiram também mudanças externas nos faróis, que passaram a ser duplos, além de grade, frisos e lanternas diferenciados, que atualizaram a imagem do produto. Esplanada e regente continuavam se destacando pelo acabamento, sendo sempre o esplanada mais completo e o regente mais simples. No interior, a principal mudança foi a adoção do quadro de instrumentos com indicadores circulares, mantendo o acabamento em jacarandá e a alavanca de câmbio com o curso encurtado. O volante, até então o mesmo do SINCA 1959, foi trocado por outro menor e mais moderno. Enquanto o painel recebeu cobertura estofada e novos instrumentos, a transmissão com sobremarcha 6M deixou de ser oferecida e os motores foram padronizados e unificados no Emissu básico V8 de 2.414 cm³ que receberam um novo comando de válvulas mantendo 130 cv. Esses modelos foram apresentados no Salão do Automóvel de 1967 como linha 1968. Em fevereiro de 1967, a Chrysler paralisou a produção do SINCA Xambor e da perua SINCA Jangada. Em março desse mesmo ano, os primeiros funcionários da matriz chegaram ao Brasil e a SINCA do Brasil passou a se chamar Chrysler do Brasil. Em agosto de 1967, a Chrysler adotou sua marca nos carros, desaparecendo a marca SINCA após ampliar a produção. Mesmo com a redução de funcionários feitas depois de Vitor Pike assumir a presidência em setembro de 1967, quando o número de funcionários passou de 1.700 para 1.300. Esses carros eram os Esplanada e Regente fabricados pela Chrysler do Brasil. Vamos mostrar como se faz automóvel. Pegue um motor possântico de maior aceleração. A parte mecânica deve ser robusta. Uma suspensão macia e firme, própria para o Brasil. Faça o interior luxuoso e confortável como suas casas. Ao criar as linhas, seja audacioso, mas também cauteloso. Submeta-o aos mais terríveis testes do mundo em Detroit. Depois dê a ele a maior garantia do Brasil. Só então coloque seu nome no carro. Ele merece. No salão do automóvel de 1968, a Chrysler do Brasil apresentou o Esplanada e o Regente para 1969 com um novo painel, sistema elétrico redimensionado, limpador de para-brisa de duas velocidades, novos frisos e comando de luz alta no sualho. A distância entre os dois modelos foi reduzida. O Regente ganhou mais requinte no acabamento interno, garras de para-choque, frisos duplos e base da lanterna cromada. O Esplanada recebeu uma faixa de alumínio fosco entre os frisos e na base da carroceria. Também foi apresentado o Esplanada GTX de apelo esportivo que vinha com transmissão de quatro marchas sincronizadas com a alavanca no assoalho e externamente faixas decorativas, moldura preta aladiando os faróis e grade também em preto, pneus maiores, novas rotas com calotas cromadas e opcionalmente e opcionalmente eram oferecidos faróis auxiliares, teto de vinil, duas falsas entradas de ar no capô, espelhos retrovisores externos montados no paralama e cintos de segurança no banco traseiro. Tinha uma paleta de cores exclusivas, vermelho Indianápolis, verde Interlagos, azul Le Mans e cobre turbina. Por dentro, trazia bancos individuais reclináveis em couro, console central em material imitando jacarandá, volante de três raios vazados wall root e painel de instrumentos com contagiros e vinha também com rádio. O Esplanada GTX vinha equipado com um motor de carburação simples de 2.414 cm³ e 130 cv, o mesmo dos outros modelos da marca. Ainda no salão de 1968, a Chrysler exibiu pela primeira vez a linha de caminhões Dodge que começava a produzir na antiga fábrica da International Harvester em Santo André. Em 1969, os carros receberam painel em jacarandá, bancos em couro, tapetes em buclê de lã, embreagem com comando hidráulico e seu motor V8 voltou a ter 140 cv. Eles ganharam também pintura metálica, bancos dianteiros individuais e câmbio de quatro marchas no assoalho opcionais, ficando as cores sólidas para o regente. Em outubro de 1969, a Chrysler apresentou o Dodge Dart Sedan, seguido, em 1970, do Coupé e do Esportivo Charger. Com a linha de automóveis renovada, a Chrysler do Brasil tirou de linha o Esplanada, o Regente e o GTX, encerrando a trajetória dos veículos Sinca no Brasil, fazendo seus lendários modelos entrarem para a história da indústria automotiva brasileira, com mais de 60 mil unidades produzidas. A Sinca do Brasil, além de produzir carros, teve um departamento de competições. E os Sinca fizeram sucesso nas pistas, principalmente com os pilotos Jaime Silva, Ciro Caires e Bird Clemente, obtendo várias vitórias. Cinco exemplares chegaram ao final das 24 horas de Interlagos, percorrendo 1.680 voltas e 13.580 quilômetros. Provas de subida de montanha e quilômetro de arrancada também fizeram parte do currículo. Alguns Sinca Bart importados também se destacaram em diversas provas. O departamento de competições da Sinca também trabalhou com alguns protótipos, inicialmente sob o comando de Ciro Caires e a partir do final de 1964, sob o comando de Chico Lande. Destacaram-se o Sinca Tempestade e o Sinca Spider. Na sequência, a Chrysler encerrou o departamento de competições em função da mudança de rumos na imagem de seus carros e o desenvolvimento de uma berlineta que Anísio Campos preparava para o salão, que tinha o nome de Sinca Xangô, também foi interrompido. A título de curiosidade, aconteceram alguns fatos interessantes envolvendo a Sinca do Brasil e seus produtos, como, por exemplo, a participação como coadjuvante de um Sinca Xambor na série criada por Ari Fernandes nos 38 episódios de O Vigilante Rodoviário, com nosso querido e bravo inspetor Carlos Miranda e seu amigo o Cão Lobo, que foi originalmente apresentada na TV Tupi. Também virou grande sucesso na música do grupo Camisa de Vênus e seu Sinca Xambor, além de ter sido o famoso expressinho da aviação Rápido Zephir e Expresso Luxo, prestando um serviço de transporte de passageiros diferenciados em São Paulo e no Rio de Janeiro. Também item de destaque foi a revista Sinca, publicação da fábrica restrita à circulação interna que trazia muitas informações e atividades da empresa. E um insólito crime aconteceu nas dependências da Sinca do Brasil na Via Anchieta, onde em 1962 o gerente de uma de suas concessionárias, Américo Dias Ferraz, matou com três tiros a queima-roupa o gerente de vendas da Sinca, René Jean-Royg, dentro da própria sala de René, após uma discussão por desacordos comerciais entre fábrica e concessionário. Essa é um pouco da história da Sinca no Brasil. a Sinca do Brasil. da Sinca do Brasil. da Sinca do Brasil. da Sinca do Brasil. da Sinca do Brasil. E aí E aí E aí Aqui finaliza mais uma história do Quinta Marcha. Não esqueça de se inscrever no canal e nas nossas redes sociais. Até o próximo vídeo com uma nova história.